Espécies raras de fauna e flora, pedras preciosas, livros e gravuras poderão ser vistas em uma obra de arte no hall de entrada da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. O Grande Gabinete das Maravilhas, da artista plástica L. Faganello, foi inaugurada e teve a presença de convidados, autoridades e alunos da instituição. Segundo o coordenador acadêmico, o objetivo é sensibilizar os alunos. A ideia de criação de uma obra de arte logo na entrada da faculdade é para ressaltar a preocupação da escola na formação humanista e na sensibilização dos alunos. A formação técnica é facilmente garantida com uma proposta séria e com o corpo docente que nós temos. Mas obras de arte e outras iniciativas que nós temos em mente para serem desenvolvidas ao longo do percurso da escola, garantem que nós tenhamos também alunos diferenciados e que sejam protagonistas de uma nova medicina como a que é feita no Hospital do Câncer. A obra foi fielmente reproduzida com o acompanhamento da autora em uma parede de 7 metros de altura por 9 metros de largura. A artista plástica contou de onde veio a inspiração. Estudiosas que se aventuravam pelo mundo procurando animais novas, espécies de animais, de plantas, etc. Eram os naturalistas, viajantes. E em geral eles pintavam umas aquarelas, por não ter fotografia, pintavam aquarelas dos animais e das plantas. E essas aquarelas são sempre muito bonitas e interessantes. E eu gosto de colecionar esse tipo de coisa, porque como eu sou artista, eu gosto de colecionar esse tipo de imagem que eu gosto. Quando ocorreu esse convite, aí eu falei, puxa, poderia fazer alguma coisa relacionada ao trabalho desse pessoal. E no que juntasse tudo, poderia ser um grande gabinete de curiosidades, que é o que eles faziam também. Os gabinetes de curiosidades, ou os quartos das maravilhas, eram lugares da época das grandes explorações e descobrimentos. Colecionavam objetos raros. O armário onde os médicos guardavam as plantas e sementes medicinais. O coordenador do curso de medicina falou sobre essa obra. Esse mural se chama o grande mural das maravilhas. Significa que em alguma época as pessoas não tinham como viajar. Quer dizer, não existia carro, era muito difícil viajar. E as pessoas que viajavam, por exemplo, para o México, aí traz coisas da flora do México e apresentavam uma espécie de museu. Então, fazia como se forem prateleiras, livros, animais, fotos de animais. Eles faziam pintura, geralmente pinturas de animais, algumas coisas de livros também e da flora. E se você expunham, a pessoa que via era como se estivesse viajando para aqueles lugares. Como que é uma árvore lá da Amazônia? É grandona, desse jeito. Como que é a vegetação lá no México? Ah, tem muito cacto, entendeu? Basicamente, é isso que significa. Qual que é a relação da arte com a medicina? Ah, isso é uma ótima pergunta. A medicina e a arte têm uma importância muito grande. Porque a medicina, além de ser uma ciência, é também arte. Então, assim, alguns médicos antigos, antes de serem médicos, eles eram pintores. Inclusive, tem um deles que se chama Netter, que ele ilustrou vários tratados de medicina, de anatomia, porque ele era um ótimo pintor. Mas não é só por isto, não. A pessoa que tem um conhecimento de arte, ele tem uma cultura geral maior. E isto facilita a integração dele com o paciente. E consegue fazer com que ele entenda melhor o que o paciente está querendo dizer. O que é o paciente está querendo dizer.